Olá, crianças! Olá, famílias! Tudo bem com vocês? Como vocês passaram de ontem pra hoje? Estão bem? Ai, que bom! Espero que estejam todos bem, tá bom? Sou a professora Joana, do Instituto Anjos Solidários, do 6 Ciranda Cirandinha, do V2. Estou aqui para mais uma videoaula pra vocês e também falar que a Pro está com muita, muita saudade de todos vocês e não é hora disso tudo passar pra voltarmos na nossa rotina, na nossa creche, na nossa sala, com nossos amigos, nossas experiências, nossas vivências, que está fazendo muita falta pra todos nós, tá bom? E hoje, mas antes eu gostaria de falar sobre a higienização das mãozinhas. Vocês estão lavando muito bem as mãozinhas com água e sabão? Ah, estão, né? Muito bem! É preciso sempre estar com a mãozinha sempre limpa, lavando o bala do sabão e sempre que possível usando o álcool gel também. O álcool gel é muito importante pra prevenir, tá bom? Pra deixar a gente protegido, porque esse vírus está solto por aí e não podemos ficar desprotegidos, né? Mas antes de falar sobre a nossa atividade que vamos fazer hoje, que é uma brincadeira muito bacana, a Pro vai cantar uma música para vocês. Uma música que vocês gostam muito de cantar quando está na sala de aula, tá bom? Quando está na nossa sala com nossos amigos. Tomatinho vermelho pela estrada rolou Veio um caminhão grande e o tomatinho amassou Tadinho do tomatinho, coitadinho do tomatinho O que que ele virou? Quero de chup virou, quero de chup virou Quero de chup virou, quero de chup virou Então, lembraram da nossa música? Que vocês gostam muito de cantar essa música na nossa sala quando estamos todos juntos, reunidos com nossos amigos, né? É uma música que vocês gostam muito de cantar e a Pro também gosta de cantar com vocês, tá? Agora a gente vai falar da nossa brincadeira que a gente vai fazer hoje, que é o jogo da argola. Esse jogo é um jogo muito bacana. Ele vai estimular a coordenação motora, a atenção, a observação É muito legal pra fazer e muito simples, tá bom? A gente vai precisar de Garrafa pet, pode ser deste tão pequeno como esta ou maior, não tem problema Argola, pode ser uma argola como esta Mas se o papai e a mamãe não tiver uma argola dessa Pode ser feita com papelão, como que a Pro fez aqui E também se não tiver, pode ser de madeira Não tem problema, pode ser qualquer uma dessas argolas Que o papai e a mamãe tiver em casa É muito bom fazer Para divertir não só vocês, mas também os irmãos, o papai Enfim, trabalhar brincadeira com toda a família, tá bom? Então vamos lá Aqui já temos nossa garrafa Nossa garrafa está aqui E agora a gente vai fazer o nosso jogo O nosso jogo é jogar a argola na garrafa Ó Ih, a Pro errou Vamos ver se a Pro acerta agora Opa, a Pro acertou uma Vamos ver se a Pro acerta outra É, a Pro acertou outra Agora vamos ver se a Pro acerta mais uma Ei, acertou Viu como é legal? É muito gostoso essa brincadeira As crianças gostam muito, tá bom? Olha que legal Opa, a Pro errou Mas é uma brincadeira muito bacana Que dá para fazer com toda a família E todos se divertirem Espero que tenham gostado Até a próxima aula Até a próxima videoaula Um beijo da Pro Se cuidem e fiquem em casa Tchau Tchau Tchau